Oi gente, hoje eu vim falar sobre os cuidados que eu tive durante a minha gestação com o útero bicorno. Primeiramente eu queria agradecer a interação que as pessoas tiveram comigo no último vídeo que eu postei, que nem era a intenção ser um vídeo aqui pro YouTube. Eu acabei botando no YouTube porque eu pensei que talvez fosse ajudar alguém, ser relevante pra alguém, e aí tiveram algumas pessoas que sugeriram, pediram pra eu trazer esse vídeo, falando sobre os cuidados que eu tive durante a gestação, porque realmente é um tema que eu não vejo ser tão falado assim. Então eu vim aqui comentar sobre. Eu expliquei melhor no outro vídeo o que seria o útero bicorno. É uma anomalia anatômica na hora da formação do bebezinho menina dentro da barriga da mãe. Tem duas cavidades que elas se juntam e formam o útero. E aí no meu caso, como é um útero bicorno, na hora da fusão dessas cavidades ela ocorre de uma forma incompleta. Então ao invés de fazer um formatinho de pera, faz um formato de coração. Lá eu falo um pouco das estatísticas, se vocês quiserem é só ir assistir o último vídeo, que eu falo um pouquinho melhor sobre isso. E aí, bom, esse outro bicorno ele tem um risco maior de aborto espontâneo, de partos prematuros, então tem que ter certos cuidados específicos. Pra começar eu queria falar uma coisa que eu acho que me ajudou bastante. Logo no primeiro ultrassom que eu fui fazer, vinha escrito no pedido da médica que eu tinha o útero bicorno. E o médico que fez a minha ultrassom, ele foi filho de uma mãe com o útero bicorno. Então quando ele olhou aquilo, eu não perguntei nada pra ele, ele virou pra mim e falou assim, olha, não se preocupem, o pessoal fala que dá problema, que não dá certo, mas a minha mãe me teve tranquilamente com o útero bicorno. E aí, assim, você ter uma experiência positiva, saber que existe, saber que dá certo, conhecer um relato disso, é uma coisa que te dá um gás a mais, né? Então até por isso que eu resolvi trazer aqui, eu vi que os comentários das pessoas no outro vídeo foram relacionados a isso, que quando vai pegar pra ver, geralmente não são bons relatos, né? É difícil um relato de sucesso que a gente vê por aqui relacionado ao útero bicorno. Então por isso que eu resolvi trazer o meu também, mais a fundo. A ciência já mostrou como que a cabeça da gente tem uma força, né? Tem um poder muito forte, isso não é nada de coaching, nem coisa do tipo, é neurociência mesmo. Você acreditar em alguma coisa, ela faz, ela dá muito mais certo. Então eu saber que podia dar certo, eu saber que podia correr tudo bem sem ter correnças, foi algo que me ajudou. Gente, por favor, eu peço que vocês não reparem que eu não sei gravar vídeo, então toda hora eu ficava mudando o ângulo da câmera. Pra começar, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fui num médico e ele me passou os exames iniciais, que geralmente são passados pra qualquer gestação, e me passou um suplemento vitamínico chamado ofolato D. O ofolato D basicamente é um suplemento de ácido fólico com vitamina D, vitamina E, vitamina B6 e vitamina B12. O ácido fólico, ele é indicado até pra mulheres que querem engravidar, porque o ácido fólico, ele tá diretamente ligado à formação do tubo neural dos embriões, que acontece nos três primeiros meses de gestação. Enquanto isso, a vitamina D, quando você tem uma vitamina D baixa, pode ocorrer depressão pós-parto, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Ela tá diretamente ligada ao metabolismo de cálcio, à formação dos ossos, tanto do bebê quanto da mãe, um bom funcionamento do sistema imunológico, além de também uma falta de vitamina D propiciar um parto prematuro ou um aborto espontâneo. E a gente, no Brasil, tem uma baixa vitamina D cronicamente à população. E aí o ácido fólico também, tanto que existe o programa de suplementação de ácido fólico e ferro. Se você for ler as farinhas de trigo, por exemplo, vem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, tem uma regulamentação obrigatória que seja feita essa suplementação por conta de ser uma carência nutricional crônica no país. Ele me passou esse suplemento e os exames. E nos exames foi constatado que eu tava com uma infecção urinária assintomática. Ou seja, na verdade, era só uma... Tinha bactéria na minha urina, na minha bexiga, mas eu não apresentava sintoma nenhum de infecção urinária. Geralmente a gente não trata esse tipo de bacteriúria assintomática. Eu só fui tratada porque eu era gestante. Porque no caso da gestante, qualquer infecção urinária é mais perigosa. Primeiro que a gente tem mais chances de ter uma infecção urinária grave. E a própria infecção urinária também tá associada a um baixo crescimento fetal e também a aborto espontâneo. Então é muito perigoso, por isso a gente sempre que aparece no exame é tratado quando você tá grávida. E aí eu comecei a tratar com um medicamento que chama nitrofurantoína, que o nome comercial é macrodantina. Ela é um antibiótico que age no DNA das bactérias e eu tinha que tomar ele quatro vezes ao dia, ou seja, de seis em seis horas, durante uma semana. E logo que eu comecei a tomar, eu comecei a passar muito mal. Eu não enjoei em momento algum da minha gestação, tirando nesse momento. E eu passava muito mal, muito mal, muito mal. E aí quando foi numa quarta-feira, eu acho que eu comecei a tomar esse medicamento na terça, na quarta-feira, não teve nada a ver com esse medicamento, mas na quarta-feira eu tive um sangramento. Na hora eu fiquei muito assustada, minha pressão caiu, eu fiquei em desespero mesmo, porque eu achei que eu tinha perdido minha filha. E eu fui pesquisar, né, e vi que o sangramento era normal, principalmente em baixas quantidades. Como era o meu caso ali, não era uma quantidade absurda de sangramento. Então, quando foi na quinta, eu sangrei de novo, e aí eu fiquei preocupada, falei, tá acontecendo alguma coisa, tá ruim aqui. E aí eu fiquei com medo, né, de ter perdido, e fui numa emergência, fui muito mal atendida, por sinal, mas na emergência eu fui fazer aquele toque, e o médico viu que eu tava com o útero fechadinho, e falou, você não teve nada, o bebê tá aí, mas ele me passou um exame de ultrassom pra eu ir ver o que tinha acontecido, se tava tudo bem. Nesse exame, a gente viu que... E a minha filha, ela tava implantada no meu corno esquerdo do útero, porque como eu tenho útero bicorno, ele tem dois cornos separados, então ela tava no corno esquerdo. Quando eu fiz esse exame, o médico constatou que no lado esquerdo, onde tava a minha filha, tinha um hematoma, e no lado direito, tava totalmente tomado por um coágulo de sangue. E o médico, eu não consegui entender muito bem o que causou aquilo, mas assim, a impressão que me deu é como se o meu útero, meu corno direito, não tivesse entendendo, que eu tinha um bebê ali do outro lado, e estivesse se preparando pra menstruar. Eu não sei se foi exatamente isso, mas o médico me falou que tava parecendo um espessamento de endométrio, de uma mulher que vai menstruar, mas só no corno direito, porque no esquerdo tava o bebê, no caso o embriãozinho. Mas tinha um hematoma também do lado esquerdo, que ele falou que era como se fosse um descolamento de placenta, mas que não era isso. E ele não me explicou exatamente o que era. E foi isso que eu entendi. Quando eu fui no médico da emergência, ele suspendeu a macrodantina, a nitroforantoína, porque tava me fazendo passar muito mal, tava vomitando muito. Foi só parar que eu fiquei bem. Eu não tinha enjôos durante a gestação. É um efeito adverso muito comum, esses vômitos e enjôos. Não. A partir desse momento, quando eu voltei com esse exame pra minha médica, ela me passou um repouso relativo pra fazer. O que seria um repouso relativo? Evitar esforços. Na hora de limpar a casa, não ficar abaixando, levantando, arrastando móveis, levantando peso. É tentar fazer as coisas o mais tranquilamente possível, sem se esforçar demais. Mas não é um repouso absoluto, que tem que ficar totalmente deitado o dia inteiro sem fazer nada. E também, né, ela não podia fazer exercícios e tudo mais, ela me suspendeu disso, né, eu tive que ficar de repouso, só que não era um repouso que eu precisava ficar deitada o dia inteiro. Além do repouso relativo, ela me passou o trogestão, que é basicamente progesterona natural micronizada, que é a progesterona que a gente tem no corpo, só que feita, né, em um óvulozinho, que é aplicada por via vaginal, e eu tinha que colocar um óvulozinho por noite, antes de dormir, até a 18ª semana de gestação, que é um pouquinho mais, 4 meses, pouquinho assim, né, então uns 4 meses, mais ou menos. Se eu continuei tomando o orfolato D, nesse meio tempo ela me passou também o Lanelli DHA, que era uma cápsula de ômega 3. Então eu tinha que tomar uma cápsula 10 por dia, o orfolato uma vez ao dia também, e fazer esse uso via vaginal do trogestão. Essa progesterona, ela é, nesse caso, usada pra prevenção de aborto mesmo, ou então em casos que você teve uma ameaça de aborto espontâneo, geralmente é indicado pra esse tipo de paciente fazer esse uso da progesterona, né, que é uma suplementação da progesterona, por via vaginal. Sobre a macrotantina, a nitrofurantoína, ela não é contraindicada pro gestantes, a não ser que esteja a partir da 38ª semana de gestação. Então eu não era contraindicada, foi só uma coisa do meu organismo mesmo, que é um efeito adverso comum, ter esses náuseas, enjôos e até diarreia, mas diarreia eu não tive não. Nesse meio tempo, quando eu fiz o exame também de sangue, a médica constatou que a minha dosagem de vitamina D estava muito baixa, apesar de eu estar tomando o orfolato D. Então assim que eu terminei de tomar o orfolato D, terminou os 3 meses, a minha médica passou uma suplementação de vitamina D, que seria a DOS, que é essa vitamina aqui, de 3.000 Ui, é unidades internacionais, de 3.000 Ui, e aí eu tomava uma capsulazinha dessa por dia, e isso eu tomei até os 3 meses depois que minha filha nasceu, né, então 3 meses de lactação, a minha médica continuou passando essa mesma DOS aqui. Quando eu comecei a DOS, eu também parei de tomar o Lanelli, e comecei a tomar essa aqui, que é a da Mater Ômega, que é um suplemento alimentar próprio pra gestantes, assim que eu também tomei um por dia durante toda a gestação, e até os 3 meses depois que minha bebê já tinha nascido. Quando eu fui fazer a segunda bateria de exames de sangue, a médica viu que a minha vitamina D continuava baixa, apesar de eu estar tomando, apesar da minha suplementação com a dose. Então ela resolveu fazer uma, como se fosse uma dose de ataque, então eu tive que tomar a alta D, que ela em vez de ter 3.000 Ui, ela tem 10.000 Ui por cápsula, então eu tomei essa alta D, 4 unidades dessa alta D, era uma vez por semana, então eu tomava todo domingo durante um mês. E só quando eu cheguei no penúltimo mês de gestação, que eu fui fazer a nova bateria de exames, que a minha vitamina D chegou num ponto bom. E eu tomei também, durante a gestação, mais ou menos no sexto mês, eu tomei a DTPA, que é o equivalente à vacina DT, que é a dupla do adulto, pra Téfano e difteria. A DTPA é uma versão pra gestantes, que eu tomei, e bem no finalzinho da minha gestação, faltando 15 dias pra eu ter minha filha, eu tomei a terceira dose, a dose de reforço do Covid, eu tomei a vacina da Pfizer, eu tinha tomado as duas primeiras doses da Coronavac, assim que começou a vacinação no Brasil, por ser da área da saúde, eu tomei, então passou mais ou menos um ano, entre eu tomar a primeira dose e a terceira dose. E com relação a cuidados estéticos que eu tive, a minha médica me passou esse creme aqui, que é o Luciara Creme, pra estria, só que eu não usava ele na maioria das vezes, eu usava esse olhinho aqui, da Muriel, que eu comprei dois e... eu comprei dois e eu não devo ter gastado nem 10 reais, esse aqui é de amêndoa com avelã, o cheirinho dele até me lembra bastante a gestação, porque eu tava sempre com esse cheiro, eu me besuntava com ele mesmo, na barriga todinha, com vontade, depois do banho, e deixava, eu ia dormir. Mas quando eu não queria ficar tão melada, quando eu tinha que sair depois, eu tava fora de casa, eu usava esse Luciara Creme da minha médica, porque essa aqui é só uma amostrinha grátis, e eu nem cheguei a usar ela toda, porque ele tem toque seco, né, então não me deixava o cabelo tão lambrecado, igual o olhinho, só que eu não tive nenhuma estria, minha barriga voltou tranquilamente pro lugar. Quando apareceu o hematoma e o coágulo, eu comecei a fazer ultrassom a cada 15 dias, pra acompanhar a regressão, né, se tava fazendo efeito repouso e a progesterona, e a gente foi vendo que sim, então quando viu que tava cicatrizado, se passou-se mais o tempo entre uma ultrassom e outra, mas a princípio eu tava fazendo de 15 em 15 dias pra acompanhar. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, vocês me desculpem se ficou confuso, caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo, se tiver mais alguma sugestão de algum vídeo pra eu trazer, eu vou fazer o possível pra trazer também, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, e é isso, um beijo e boa gestação aí pra quem, pras colegas grávidas, pras meninas que têm intenção de gravidar, que têm ultrassom e corno, eu espero que o meu relato positivo ajude, e é isso.